Pessoal, sobre o tal estupro culposo, o primeiro ponto é que não tem como acusar o cara sem ler os autos do processo e os autos do processo correm em sigilo, em segredo de justiça, justamente porque é um caso que envolve o estupro que é a própria vítima constrangida, no caso a própria vítima divulgou o caso, mas por regra a justiça prefere preservar casos que envolvem crianças ou envolvem crimes sexuais. Muito bem, o primeiro ponto é o seguinte independentemente da vítima ter ou não razão, independentemente do réu ser culpado ou não, o juiz agiu de maneira ilegal ao permitir que a defesa do acusado constrangesse a menina, a moça, da maneira que constrangeu. Nada justifica aquela atuação de inquisidor, sendo que ele é um advogado de defesa, deveria se preocupar se até aos fatos, a refutar os fatos apresentados na denúncia do Ministério Público ou a apresentar falsidades ou incoerências no testemunho de alguém que estava alrolado ali para depor no caso, da própria vítima, ou mesmo de refutar alguma prova apresentada ou de mostrar que determinada prova é falsa. Não foi isso que a gente viu, não foi essa postura técnica que a gente viu por parte do advogado e o pior, o promotor do caso, que supostamente estaria do lado da vítima, mas não está, e eu vou explicar isso logo adiante, também não fez absolutamente nada, ele até disse se quiser a gente suspende, mas o problema não é suspender ou continuar a sessão de julgamento, de depoimento, o problema é o tratamento do advogado com uma pessoa que não pode, nem advogado, nem juiz, nem promotor, nem ninguém, nem juízo, pode tratar outra pessoa daquela maneira. Isso é constrangimento ilegal, isso é dano moral, e não só o juiz vai responder no CNJ, acabei de ver que já teve uma representação no CNJ contra o juiz, como o advogado também deve responder na OAB, e eu vi alguma notícia, parece que também já tem alguma representação rolando na OAB contra o advogado. Então, esse é o primeiro ponto, independentemente do mérito do caso, não interessa se é um julgamento de furto de sabonete, julgamento de homicídio, não pode se tratar uma vítima, ou uma suposta vítima, ou mesmo um acusado, um réu, daquela maneira. Outro ponto, outro ponto é a tal da tese do estupro culposo, ela é bizarra, mas antes de qualquer coisa, não tem como dizer que a sentença dada pelo juiz fala em estupro culposo, porque a gente não teve acesso aos fundamentos da sentença, parece que tem alguns trechos de decisão que vazaram e tal, mas a gente não tem todos os autos do processo, então a gente não tem como saber se essa expressão, estupro culposo, foi utilizada realmente, ou se apenas foi, ali, de maneira falaciosa ou sensacionalista, divulgada pela imprensa. Fato é que tudo indica que a tese acatada pelo juiz foi, sim, a tese de que houve uma espécie de estupro culposo. E por quê? Porque a grande questão do processo, aliás, indo um pouco atrás, inicialmente, foi apresentada uma denúncia contra esse rapaz, uma denúncia por estupro. Denúncia é quando o Ministério Público acredita que há indícios suficientes de materialidade, ou seja, indícios suficientes de que o crime aconteceu, e de autoria, ou seja, indícios suficientes para dizer que não só aquele crime aconteceu, como aquela pessoa sendo denunciada cometeu aquele crime. Não significa que a pessoa é culpada, não significa que a pessoa cometeu o crime. Significa que o Ministério Público acredita que há indícios suficientes de que o crime aconteceu e de que foi aquele denunciado, o autor do crime. Muito bem. Foi denunciado e teve também um pedido de prisão preventiva, né? Você prende preventivamente alguém em situações muito excepcionais. Não necessariamente quando, ah, tá muito claro que foi aquele cara que cometeu o crime X. Posso prender preventivamente? Não. Precisa ter um requisito a mais. Não só os elementos de que, né, os elementos probatórios de que aquela pessoa cometeu o crime precisam ser robustos, como também algum requisito de um rol, de um rol taxativo, né, de uma lista de requisitos precisa estar cumprida para você exigir a prisão preventiva. Então precisa haver comprovado receio de que aquele réu vai fugir. Ou então precisa haver um receio de que aquilo, a liberdade daquele réu vai causar um transtorno à ordem pública. Enfim, precisa ter algum elemento. O Ministério Público, então, denunciou, pediu a prisão preventiva. A primeira instância concedeu, falou, vou prender. Acho que tem os elementos necessários. O réu recorreu para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça concedeu uma liminar falando, não, não tem esses requisitos mínimos aí que o Ministério Público está alegando e que a primeira instância confirmou que existem. Eu analisando aqui, estou vendo que não tem esses requisitos, portanto o réu vai responder em liberdade. Então o réu responde em liberdade, porém eu vou apreender o passaporte do réu para o réu não poder sair do país. Eu acho que tem motivo suficiente para achar que o réu com passaporte pode eventualmente fugir do país. Então eu, Justiça, vou apreender o passaporte do réu. Acontece que o promotor que apresentou a denúncia mudou de vara por alguma razão. É comum você ter promotores que mudam de vara, não é nada excepcional. Ah, foi promovido, se aposentou. Aconteceu alguma coisa com o promotor e aí ele saiu, assumiu outro promotor. Esse outro promotor assumiu depois que a Justiça já tinha acolhido a denúncia. Então a gente falou da primeira fase da denúncia, que é quando o Ministério Público acredita que existem elementos. Aí a Justiça vai julgar se essa denúncia é admissível. Ou seja, primeiro, se o Ministério Público apresentou a denúncia para o juiz certo. Porque às vezes o juiz vai falar, peraí, isso aqui é matéria da Justiça Federal. Ou, peraí, isso aqui é matéria para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ. Ou então você está apresentando aqui na vara da família e isso aqui é para a vara criminal. Está errado. Então, uma questão formal. Ver se a peça do Ministério Público está cumprindo os requisitos legais. Outro ponto, se de fato tem os indícios de materialidade e autoria apontados pelo Ministério Público. Não, peraí. Esse crime aqui não tem prova nem suficiente que ele existiu. Não está provado que esse crime... Não tem indício suficiente para eu dizer, para eu apurar, para eu abrir. Eu, Justiça, tornar alguém réu, só de alguém ser réu, esse alguém já está sendo punido. Porque já vai sair notícia em tudo quanto é lugar, contrário, etc, etc, etc. Então, por mais que ser réu não signifique ser culpado, só de eu tornar alguém réu, eu, Justiça, preciso ter elementos minimamente robustos para poder instalar um processo contra esse cara. Porque esse cara vai ser constrangido aqui, constrangido dentro dos termos da lei e tal, mas vai passar por um processo desgastante que é responder o processo criminal, mesmo se ele for inocente. Beleza. Então, a Justiça considerou que sim, tinha os elementos necessários para ele se tornar réu e responder por estupro. Então, você teve um primeiro ponto, um primeiro momento, que foi quando o réu se negou a dar o seu DNA saliva para que a polícia fizesse o seu trabalho de análise, de perícia e etc. Até aí, não tem problema nenhum. Todo réu tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. Aliás, princípio constitucional. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. No Brasil até, e em outros, em vários outros países, não é peculiaridade do Brasil, o réu pode, inclusive, mentir para se defender. A gente considera... Qual que é o racional do sistema? Ele fala assim, eu não posso ser cruel a ponto de obrigar uma pessoa a se acusar. Uma testemunha não pode mentir. Testemunha, mentir, injuízo, é crime. Agora, o réu, o réu pode, inclusive, ter o direito de ficar quieto e ter o direito, inclusive, de mentir. Porque ele tem o direito de não se acusar. Beleza, tá dentro da legalidade e tal, não é nada demais também. Não é uma peculiaridade do Brasil, vários outros países têm, inclusive países desenvolvidos. E aí, ele se negou a dar essa prova. Ou dar essa possibilidade de produção de prova. Aí, o que aconteceu? A polícia descobriu um copo lá no meio da festa que o cara usou, que o réu usou. E aí, pegou o DNA daquele cara e fez exame de corpo de delito, né? Estupro, né? Coisa comum, quando você fala, ó, sofri um estupro, qual que é o procedimento? Corpo de delito. Vamos examinar o seu corpo pra saber se realmente houve uma relação sexual ou não, né? E, outro ponto, o réu, inicialmente, como eu tô, e, mais uma vez, reforçando o que eu falei no início do vídeo, eu não tenho como dizer que o réu é culpado, eu não tenho como dizer se a vítima tá certa ou se a vítima tá errada, porque eu não tenho acesso aos atos altos do processo, tá bom? Então, os elementos probatórios que eu apresentar aqui são coisas que vazaram, vazaram ilegalmente, aliás, não deveriam ter vazado, né? O responsável da justiça do Ministério Público por vazar deveria ser punido por isso, mas, enfim, no Brasil ninguém é punido por nada, é uma várzea, né? Judiciário, Ministério Público, quando erram, é, ah, foi mal, errei, e é isso aí, e fica por isso mesmo, né? Infelizmente, o máximo que você tem é férias remuneradas, né? Ô, tá lá, fica afastado pra sempre, então, de férias aí o resto da sua vida. Que eu tento mudar isso com a minha emenda antiprivilégio, né? Que faltam aí 41 assinaturas e eu preciso da sua ajuda pra conseguir, né? Mas, feito esse parêntese, muito bem. Então, o que eu tenho aqui são elementos, né, que vazaram, e eu só tô falando desses elementos que vazaram pra realmente acusar ou inocentar alguém, né? Eu, primeiro, não tenho o poder de fazer isso, né? Mas, pra dar minha opinião sobre a inocência ou a culpa de alguém, eu precisava ter todos os elementos dos autos do processo. Muito bem. Então, seguindo. Inicialmente, o réu tinha dito que não tinha mantido relação sexual com a vítima, né? Aí, o exame de corpo de delito mostrou que havia sêmen do réu, né? Ou DNA, não lembro exatamente se era do sêmen mesmo ou se era DNA, mas a comprovação de que houve relação sexual entre o réu e a vítima. Então, o réu mudou a sua versão, ele pode mudar, não tem problema nisso. É claro que pesa contra ele, o fato dele mudar a versão dele, né? O juiz já vai olhar com outros olhos o réu que muda de versão durante o processo e tal, mas ainda é um direito legal dele. Mudou a versão e falou, não, tive relação sexual, só que foi consensual, né? Lembram que o promotor mudou, né? Então, o novo promotor tinha uma visão completamente diferente do caso. O novo promotor apresentou uma tese dizendo o seguinte, olha, não há prova suficiente de que a moça estava inconsciente, de que a moça não estava em pleno gozo das suas faculdades mentais. Então, não posso condenar um réu. Existem até alguns elementos que podem indicar que ela não estava consciente daquilo que estava fazendo, né? Mas não tem como afirmar com certeza. E aí, é o seguinte, teve relação sexual? Teve relação sexual. Mas não tem como saber se a vítima estava consciente ou inconsciente dos seus atos. Então, o réu não pode ser acusado por estupro de vulnerável, porque não tem como saber se a moça estava vulnerável ou não. Daí, a tese do estupro culposo, que seria, tecnicamente, entre aspas, falando, porque isso não tem nem direito, né? Lei, são três coisas. Lei, doutrina e jurisprudência, né? Ou seja, lei, o que fala o código penal, o código de processo penal, etc. Doutrina, o que falam os livros, os professores, fala um pouquinho, mas o que o professor fala, o que o livro fala, não foi aprovado em nenhum congresso, não foi dito por nenhum juiz. Mesmo assim, vale como lei? Vale. Vale porque o direito é feito também pelos professores, pela academia. Ainda que isso não tenha sido aprovado no Congresso Nacional ou no Judiciário, as teses mais vitoriosas, por assim dizer, majoritárias da doutrina, acabam se firmando na legislação e na jurisprudência. E a jurisprudência é o histórico de decisões dos tribunais, especialmente do STF e do STJ, que firmam as principais jurisprudências do país. Os entendimentos que devem ser repetidos pelas cortes inferiores. de segunda instância, tribunais de justiça, tribunais regionais federais e de primeira instância, do juizado estadual, do juiz de direito e do juiz federal. Muito bem. Então, não existe esse tal desse estupro de vulnerável culposo. O crime, aliás, uma coisa pra você, uma curiosidade muito interessante do nosso Código Penal, que é um dos códigos penais ao redor do mundo, o crime, em regra, só pode existir se ele for doloso, ou seja, se você cometer o crime com a intenção de cometer aquele crime. Não existe, por exemplo, se não tiver escrito no Código Penal a modalidade culposa, o crime não existe. Justamente nessa tese, o juiz diz o seguinte, Olha, não existe no nosso Código Penal a hipótese de estupro culposo. Logo, e eu não tô, mais uma vez, reforçando, eu não sei se o juiz usou essas palavras, mas foi essa a tese, essa foi a ideia que ele acatou na sua sentença, sua sentença de absolvição. Pelo menos pelos trechos que saíram. Não há, no nosso Código Penal, essa modalidade culposa, porque modalidade culposa só existe quando tá expresso, tá escrito. A modalidade dolosa do crime, quando você tem a intenção de cometer aquele crime, é só, já tá escrito. Então, por exemplo, roubar. Você vai lá com o uso de ameaça, acho que é violência ou grave ameaça, você leva, subtrai bem ali o móvel. Só existe modalidade dolosa. Só faço isso com a intenção de... Não tem como eu vou lá e roubo um cara sem querer. Agora, furto, por exemplo. Ah, peguei uma caneta que não era minha pensando que era minha. Isso é furto? Não, porque não existe furto culposo. Se foi sem a intenção de levar um bem alheio móvel, achando que foi seu, logo, você não pode ser culpado por isso. Nessa mesma linha, foi o juiz de dizer que não tem o tal do estupro culposo. Qual que é o grande problema disso? É questionável se ela tava dopada ou não? Sim, porque o laudo diz que não foi colocada nenhuma droga. Ela diz que acredita ter sido drogada. Agora, as provas periciais, o exame de corpo de delito, mostra que ela não foi drogada. Isso tá descartado. Agora, poderia ser que ela estivesse inconsciente por estar transtornada de bêbada e isso o exame não vai mostrar porque não é uma droga, né? Porque não vai dar nenhuma alteração no sangue depois de um exame feito 12, 14 horas depois. Não sei exatamente qual período e tal. É uma possibilidade. Agora, é uma possibilidade que ela, vítima, não tem como provar e o Ministério Público também não tem como provar. Logo, indúbio pro réu. Na dúvida, eu beneficio o réu. Beleza, não tem como provar que o réu cometeu estupro de vulnerável. Agora, as provas envolvendo estupro em si, o Ministério Público poderia muito bem ter descartado aquela denúncia de estupro de vulnerável e apresentado nova denúncia, falando não, tudo bem, não tem prova que ela tava inconsciente, mas eu tenho prova de que foi feita uma relação sexual sem o consentimento da vítima. Tem a prova já pericial que teve relação sexual, o réu admite que teve relação sexual e a vítima tá falando que não teve o consentimento. Vamos instaurar um novo procedimento pra acusar o cara e responder o cara disso. Isso seria o correto a ser feito. Agora, não foi. E aí, tá gerando esse transtorno todo, tá gerando essa discussão toda. Enfim, espero ter sido claro, eu sei que é um negócio meio chato, técnico, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, como vocês sabem, eu quero ser professor de Direito, é uma minha meta de vida, não é sonho, é meta, mas eu sei que é chato também, que vocês gostam mais das pancadarias, mas é assunto sério, precisa ser tratado de maneira séria, ainda mais um assunto complexo, técnico e tal. Beleza? Um abraço, até mais.